Música Vanderlaan Gomes, João Vitor Ferreira de 21 anos, foi preso pela polícia militar suspeito de tráfico de drogas no município de Guaraí. A prisão ocorreu por volta das 10 horas e 30 minutos da manhã. A Força Tática, em patrulhamento tático especial na cidade de Guaraí, avistou dois homens em uma motocicleta em atitude suspeita. Rapidamente foi feita a abordagem deles e com o passageiro, os policiais encontraram algumas porções de substância análoga ao crack. Ao perguntar sobre a droga, o passageiro relatou que em sua casa haveria mais dela. Chegando no local, nada foi encontrado. Diante da situação, o envolvido e o material apreendido foram apresentados na 7ª Central de Atendimento da Polícia Civil de Guaraí. Música